E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com os Star Wars, logo após a gente ter fugido de Kuro-san e a nossa amante ter ficado machucada, porém cabe apenas Grease, né, consertar ela. Então, muito provável que nós vamos encontrar com a nossa velha E-Pi-Pi. Não é pra cá, pra cá, cabeção, né, vamos pra cá. É, ué, entendeu o comando? Será que eu tenho que vir pra cá? Aqui, assim, ó, viajar. Co-Cobo, né, sistema Cobo. O que é aquilo? Vamos pousar. Os sistemas estão falhando. Alguma ideia? Iniciando o motor e subi-luz. Tudo bem, amigão? Segura aí. Não vamos conseguir chegar no H. Vamos ter que descer. Se segura, BD. Uh, chegamos, são e salvos. Ah, queimou tudo. Não vamos conseguir voar sem consertar. Beleza, a gente tá aqui. E isso aqui deve ser o posto. Acho que finalmente a gente vai ver a cantina do Gris. Ok. Vamos lá. Bora lá. Era pra gente chegar, provavelmente, de boa com a nave, né? Mas, eu acho que o game ia fazer a gente ir andando, né? Ia pregar essa peça com a gente. Bom, tá de boa, sim. Tá de boa. Tô sentindo que ele tá, sei lá, como se estivesse bugando algumas coisas, sabe? Pode ser só a impressão minha. É tão calmo. O bravo teria gostado disso. Anda, amigão. O caminho é longo. Com certeza. Não tenho a mínima ideia pra onde a gente tem que ir, mas... Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora. Como assim? Ah, tá. Tron Shell. Cursou. Entendi. Esse é o alvo mesmo? Tá bom, né? Ele marcou aqui, né? 833 metros. Ó. Vamos lá. Agora que a gente tem que ir, né? Não sei se ativa o Ray Tracing. Não, deixa o Ray Tracing desativado. É metade boa, sim. Agora, como nós vamos chegar lá, né? Aqui. Apareceu. É, é impressão da minha, parece que as texturas estão demorando um pouco mais pra carregar. Bom, só posso pegar... Antes não vai se consertar sozinha. Só espero que o Chris tenha as peças que a gente precisa. Vamos meditar, né? Vira nosso ponto de salvamento. Ah, tem ponto de habilidade? Temos. O que nós podemos fazer? O que é isso? Ah, devolve pra dois, né? É, é isso. Caramba, é tanta coisa pra fazer, né? Bom, ali na frente tá fechado. Então, pra cá, né? Olha o que me resta. Eu acho que tinha um bicho aqui, né? Perro, velho, tá? Só uma roupicha pro nosso amigo. Percei um atalho. Como é que a gente ativa esse atalho? Percei um atalho. Não é, BD1. Saber me dizer. Opa! A gente vai ir daqui? Pô, a gente vai ir daqui, né? Burrão. Ah, aqui, ó. A gente ainda não tinha vindo ainda. Caratura esquisita aqui. Espera aí. Não, para! Hum? Tá. Alguma coisa caiu aqui, né? Esse negócio é muito grudento, ó. Sai fora a criatura. Essa é mais resistente. Essa criatura. Dá pra escanear? Escaneia aí. Shiver Paid. Opa! Enferrujado. Como todo o restante por aqui. Bom, pra cá não, né? Hum! Como é que a gente vai ali pra cima? Ai, 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 em jogo. Assim, assim, fica difícil. Alguma coisa que a gente pode fazer, né? Mas pra onde a gente não foi ainda. Paciência, gente. Paciência. Que eu tô tão perdido quanto vocês. Eu tenho a mínima ideia do que pode e do que a gente não pode fazer aqui. Ele não joga, né? De um lado pro outro. Pelo menos não ainda, né? Tem a caverna ali, que teoricamente a gente poderia ir. Hum, deixa eu ver um bagulho aqui. Tá de boas, tá de boas. Ah, pra cá. Não vai ir pra cá ainda. Que saco. Droides de batalha. Então a gente faz um avanço novo aqui, né? Aham. Oxi. Que droide doido. Calma, eu mostro pra ele? Não me mostro pra ele. Deixa eu ver. Pra ele me atacar. Ataca. Não se parecem com os separatistas que eu lembro. Incursores do caos. No que foi que o Gris meteu? Ah, vai saber. Tá tudo diferente aqui, né? Na verdade, muito diferente. Nossa, tá escuro pra caramba aqui, hein? Aí fica difícil, né? O que foi que tu achou o BD1? Oxi. Cadê? Ainda bem que não é aqueles que explodem aí. Que tem uns que explodem, meu irmão. São chatos. Mas alguma coisa acabou de passar aqui. Olha só essa coisa. O BD1 escolheu um lugar interessante pra me ver. É, parece que é na criatura mesmo que nós estamos caindo. Eu não vou atacar essas criaturas porque eu acho que não tem necessidade. É aqui mesmo? Acho que é aqui, né? Opa. Segura. Eu esqueci o quanto eles falam. Minha cor. É pra ali mesmo? É. O resto é pra cá, né? Dá pra ativar esse troço aqui? Dá. Ativa aí, beleza? Hum, não é de onde a gente veio, né? Caso a gente precise voltar, né? E aí? Será que é pra cima? Ah, não. Acho que é pra cá. E aí, não dá nem uma dica, né? Porque a gente tem que... Oxi. Ah, tá. Entendi, entendi. Ah, não dá nem um pouco mais. Ah, levantando um pouquinho mais. Percebeu? Foi? atira não, aí também não, não apela, né, tira com lei aí, onde é a nossa barra de vida? a gente pode dizer que esses droids têm novos mestres olha só isso aqui embaixo, né isso é bastante bicho como a gente sai daqui, BD1 como a gente sai daqui, né, BD1 ah, isso não me soa bem ok ah, entendi é bem que eu pensei rápido corta aí mais alguma tarde por algum canto e pra cá, o que é que tem pra cá? e aí, carinha acho que era o trabalho dele, né, tá atravessando aqui de um lado pro outro tem um baú aqui barba curta ver como é que tá a barba dele ah, tá de boa assim, deixa assim por enquanto acho que tem mais inimigo pra cá, velho pra onde tá o bichinho? é, pra lá de lá cadê ele? cadê? ah, porra ali, ó ah, curioso bonito, né, olha lá deixa eu ver, deixa eu subir de um ângulo aqui melhor pra vocês verem aqui, assim, olha lá, ó top, né? e o nosso bichão não tá você vai ver a gente vocês dois são cegos falei? retardado ah, porra, ó o bichão ali, ó só aguardando a gente não, aí, aí, aí é cega, hein, jogo, aí é cega e a cega, hein vai pra lá tomou tomou rapaz, calma sabia que você era tão violento assim, não aprendi essa agora com ele, ó o bichinho é um bravo esses invasores não passam de assassinos é tá de boa, tá de boa então já pra rodar aí mais FPS, mas prefiro ser limitado pra ver se nós temos ponto de habilidade não, né então só salvar aqui, porque senão acho que vai dar respawn temos que achar um caminho por aqui eu não quero, né é algo que definitivamente eu não quero que é, hein que já veio pra cá caramba, tudo é novo aqui, velho vamos pular de lá primeiro, não oxe, tá ficando doido vamos lá atacar a tua mãe cadê o outro? hum que que é isso? conseguiu subir? tem alguma coisa que será que se explode? ah, tá com cara que explode, hein como a gente vai fazer pra isso explodir, né nenhum elevador aqui oxe tá ficando doido né o que que tem aí? metal life nada aqui, né nada consegue subir? e aqui é só é pra ele conseguir subir, né não acho que tem que ser por cima, então sombra esquisita parece a do bichão, não vamos é é, deve ser dele com certeza deve ser dele é que tá limitado porque eu programei pra ficar limitado pra não ficar utilizando muito recurso da minha placa de vídeo essas barragens antigas estão de pé por fogo ó o game tá aparentemente rodando a casa dos 60 de boa aqui dá pra explodir também, né só não sei como nós vamos fazer isso pra cá não tem nada hummm dá pra descer aqui tem aquelas bolotas que explodem ou não não né, vai estar lá embaixo as bolotas que explodem não tá, né então deve ter algum truque aqui pra gente fazer entendi, BD vamos ver as bolotas vão lá pra baixo, né é perigoso pois ele dá um jeito de explodir isso daqui, né pelo que eu estou percebendo como a gente vai fazer isso então então vamos pra onde eu não fui ainda, né vai pra ali pra cá se não me engano não tem nenhum elevador então só arrasta para cá então uma carinha de pano aqui pra falar conosco opa vamos aproveitar pra fazer umas mudanças já tem bicho aqui perturbando a gente, né pera materiais isso aí do BD1, né é isso aí é é que que é visual do Kau. Puxa. Vou atribuir o outro. Saber onde é que mexe no visual do Kau, gente, né? Deve ter um jeito de mexer no visual dele, né? Ah, personalização. Hum. Cabelo, né? Consegui mexer? Aqui, consigo, né? Vamos barbear. Limpo. Tá quieto. Essa branca tá bonita, hein? Essa branca aqui. Tá assim, por enquanto. Mas já sei que são 14, né? Em total. É assim, por enquanto. Ficou até mais jovem, assim, né? Ó. Tá novinho, enxerando a lente. Eita. Bacanão. O que que você viu aí? Tablo, já entendi. Mas e aqui? O que que nós podemos fazer aqui, assim, ó? E também. Mais um bom negócio pra gente explodir, né? Mas onde que a gente vai pegar essas bombas? Ah, eu espero que estejam bem. Ó, o que que ele quer? O que é você? Tá tudo bem. Somos amigos. O que que aconteceu? Os incursores nos emboscaram. Eu corri. Não sei onde estão os outros. Hum. O que os incursores fazem aqui? O que fazem sempre? Aterrorizam e roubam pessoas que só estão tentando sobreviver. Eles têm xeretado a antiga escavação. Com sorte, as minas rolantes vão mandar eles pelos ares. É? Com sorte, não vão mandar a gente pelos ares. É perigoso pra você aqui. Melhor ir embora. Eu vou. Quando souber que é seguro. Esquisito aqui é esse áudio. Normalmente não. Aqui, fã de ouvido. A gente sabe que é fã de ouvido. Dinâmico padrão. Tem, tem, tem. Não sei por que fica meio... Robotizado. Nada desse elevador ainda. Ai, ai. Estou perdido. Não tenho a mínima ideia do que a gente tem que fazer. É que a gente tem que explodir, né? Mas como é que eu vou explodir um troço se eu não tenho bomba, né? Não tenho bomba. Talvez eu tenha que explorar mais, né? Talvez eu não prestei atenção. Deixa eu clicar o solo. Não, né? Mas aparentemente descer e descer, né? Também não. Opa. Calmou o cao. Aí Não, né Tem que dar pra ir ali Assim, ó Tem alguma bomba aqui perto? Não, né Opa, segura Não quer saber nada Vem Pensando o que? É o Calcast evoluído, meu amigo Nada aqui Mas deve ter alguma coisa aqui embaixo Que a gente pode fazer Eita É isso daí que a gente precisa Boa pena? Que lugar desgraçado Aê Mini rolante Então, já sei que tem bomba aqui Essas bombas é o que a gente vai precisar Quando eu ativo ela Aí eu não sei, né Vocês! Eu estava... Invadindo Fogo nele Bom, eu preciso usar essa bomba Mas como é que eu vou fazer Para esta bomba Né Deixa eu ver Onde é que ela tira? Tem um caminho aqui Eita, pô Esse daqui é diferente Dá medo Vem, vem Bom, não vi nada Mas Derrotei O filho da mãe Provavelmente que a gente precisa estar aqui Que bug é esse? Que bug é esse? Vocês viram? Os notários Que bug é esse? Oxe Hum Não é um achado ruim Esse fragmento é de alguma coisa Oxe tá muito escuro aqui ah tá 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 dá para ver esse terminal vai ter que esperar o saco né onde a gente veio daqui assim é isso é uma luz besteira Opa dá para subir não né E aí tem algum segredo aqui é para descer né E aí entendi muito escuro aqui embaixo vai precisar fazer mais que isso eu sei que vai precisar fazer mais que isso se quiser me derrota eu tô de boa na minha aqui ele não percebeu né eu sou super de boa na minha eu vou alguma coisa Ok essas coisas são potentes tá vamos dar um jeito de sair Vamos ver se tinha uma dessa em algum canto, não é? Onde é que tinha esse troço? Para cá, não é? Não é para cá? É, para cá mesmo, então eu preciso trazer ela para cá para jogar a liça. Será que ele me segue até aqui? Cadê? Onde é que ativa ele? Cadê? 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 É aqui, não é? Cadê? Aí, vem. e aqui também tem né tem um aqui e aqui dá para jogar então a nossa já cérebro aqui aí daqui a gente vai puxar para lá para lá para lá só que é isso que é esse para lá bebê um vai brincar mais um pouco ganha você consegue subir aqui né meu bem aí pronto vamos continuar a gente tá quase lá para onde nós vamos né para onde nós vamos eu abri meio que um caminho aqui né e aí e aí tem mais alguma coisita que eu não tô prestando atenção e aí e aí e aí o fórdio tá fechado né um daqui ele não e não vai mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Será que nós temos que fazer aqui, né? A gente tá bem próximo do nosso objetivo, mas eu não tô conseguindo raciocinar. Será que eu... Ah, tá. Será que eu consegui daqui já ir até lá ao outro lado, então? Ih, rapaz. Chegamos. Beleza. Beleza. Beleza, Uou! Você tá bem? Já não falei pra ter mais cuidado com quem você escaneia? Qual é? Devia ter te deixado naquele ninho direto. Um canhão grande, né? Espera pra onde nós temos que ir. Usar o elevador? Tentos e dois metros, né? Nosso objetivo. Tentar chegar lá. Não te perguntei nada. Não te perguntei. Não me perguntei. Não me perguntei. Não me perguntei. Ah, vem. Tinha a companhia de estado. Vem não. Vem não. Oxi. Sou só o pau da rabiola mesmo. Não posso morrer não. Agora como eu vou fazer para não morrer? Tentando raciocinar aqui. Aquilo ali consigo fazer alguma coisa com aquilo ali. A questão é o que posso fazer com isso daqui. É muito provável que voltar. Eu estou percebendo. E para cá dá para fazer alguma coisa? Por enquanto não. Deve ser para cá. Preciso de um ponto para salvar. Tem algum segredo com isso. Deve ser um ponto para salvar. Estava andando. Não, não é? Tem alguns segredos. Aqui, né? Achei, achei, achei. Vem cá. Já sabe o que a gente tem que fazer. Aí. Vai por aqui mesmo. Por exemplo, ele corre, tá vendo? Um, dois. Aí. 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 Aqui na direção do bichinho, né? Aí. Aqui na direção do bichinho, né? Será que eu consigo fazer isso? Hum. E agora? Ah tá. É. Nossa. Haja força e fôlego aí. Falcast. Aí. Aproveitar para descansar. Eu não sou besta nem nada. Eu também, né? Vamos usar habilidades. Usar força que acho que eu não... Tem mais coisa que eu posso fazer. Zero ponto de habilidade disponível. Já usei então, né? Vamos subir, né? Ok, o resto. Recanto Sul. Não há uma má mudança de cenário. A casa do Gris deve ficar por aqui. Caramba, hein? Que lindo, hein? Ó. Over. É. Olha isso. É uma vista e tanto, né? É a sua nave que pousou na desfiladeira da Draga? É... Tivemos uns... Problemas técnicos. Devem ter conhecido os incursores do caos então. Eles nos atacaram assim que pousamos. Pelo menos também. Vocês estão fazendo o que por aqui? Procurando um velho amigo. O Gris Dritus. Gris? Quem é que não conhece aquele safado? Eu cuido do estábulo da cidade. Eu me chamo Mose. Sou Cal. E esse é o BD1. Que droidezinho mais fofo. É bom ver um rosto amigável. Também acho. Olha, o caminho parece livre daqui. Não devem ter problemas. Mas vai saber, né? Ah, e... Dá um oi para a Dom Madendra lá na cidade. Ela... Não gosta muito de estranhos. A gente entende. Valeu pelo conselho, Mose. Tamo junto. E aí, qual a distância que a gente tá deles? Né? Quatrocentos e trinta metros. Quatrocentos e trinta metros. Bom, eu creio que dá para chegar tranquilo lá, né? O cenário aqui vai ser incrível, né? Então vamos, né? Calcasts. Ela já tá lá embaixo, já. Que louco. Não esperava te ver tão cedo. Achei uma boa ideia olhar os estábulos. Bem, não são esses. Só estou cuidando do meu Brutus. Ele é um Neko. O estábulo fica ali na cidade. E se você encontrar uma fera que pretende selar, passe lá. Vou ficar de olho, Mose. Valeu. Tá bom. Ah, se mandou, foi. Tem medo de mim, né? Parece, né? Bom, espero chegar safe lá onde a gente tá, né? Tem muita coisa aqui. Nossa. Muita coisa, né? O que é esse daqui, né? Calma. Tem ideia? Acho que a gente ainda não tem força, né? Ah, tem sim. Mas... Tá fechado, né? A gente ainda não tem habilidade suficiente, né? Para cá. Foi o que eu tô percebendo. Bom, tem bicho ali. Posso falar com ele, hein? Vamos, seu animal maldito! Anda! Você veio do desfiladeiro da Dragon? E ainda tá andando, né? O pessoal não dura muito por aqui. Principalmente quem anda em territórios de gangues. Não era exatamente a festa de recepção que eu esperava. Parece que você precisa de um drink. O Mookie vai preparar alguma coisa legal no baile. Valeu pela dica. É um áudio que eu não tô gostando muito, não, né? Tá muito bom, não, esse áudio do game. Tá meio... Calado? A hidrata do game está boa, mas... Quando a dublagem começa a falar, né? É meio baixo. E por quê? Aham. Com certeza eu tô com FPS baixo aqui. Mas não é problema. Ainda bem que eu tô com a Ray Tracing desativada. Vou finalizar logo. É que esteja gravando, né? Peraí. Gravando. Gravando. Não, para! Você acha que vai passar a perna da gente? Isso é tudo mal entendido, para! Ah, que toitado sapinho. Solta ele. Isso. Nós não podemos. Ele nos vendeu uma relíquia inestimável. A chave que a gente procurava. Só que, imagina só. É falsa! Eu achei que era verdadeira, Raimis. Eu juro! Eu acredito. Mas eu não posso tolerar esse tipo de erro. Que isso sirva para lembrar o que acontece quando se metem com os incursores do caos. Mata ele. Já chega. Vamos embora. Um Jedi. Lembrem ao nosso amigo aqui. Por que a laia dele deveria estar morta. Ah, covarde. Vai se mandar e vai me deixar para lutar contra os capangakeng aqui, né? Quem é o lento aqui? Na próxima vez que quiser arrumar a briga, você pode procurar a gente. Que maravilha ver um dos seus em ação, depois de todos esses anos. Nobre cavaleiro Jedi, se decidir não agir, eu me retirarei em paz. Até breve. Foi ele, Doma! Foi ele quem deu um jeito nos incursores do caos! Tá bem. Chega disso, Turgul. Turgul! Vem aqui! Tá! Você é a Doma? Bom, sim, eu sou. Você tem nome? Jedi. Eu sou o Kau. E esse é o BD1. E... A gente agradece se isso ficaria em segredo. Bom, aqui na fronteira, a única forma de sobreviver é ficando junto. Isso aí! Você não precisava se meter nisso, mas se meteu. É, se meteu! Turgul, cala a boca. Vamos guardar seu segredo. Kau! Tenho certeza que ambos ganhamos com isso. Valeu mesmo. Bom, mas agora... Será que eu posso ou não posso ir pra onde eu gostaria, né? Ah, um cliente e potencial, o que vai ser? Nada. Valeu. Ah, bom, isso foi um erro. Tô procurando um velho amigo. Quatro braços, peludo, um bocão... Desprovido de altura? Você pode sair agora, rapaz. A barra está limpa. Vou te contar, hein, Monk? Esses incursores do caos são o fim da picada. A gente não tem a mínima chance. Zero. Nada. Nadinha. Fala aí, bebê. Ah, pera um pouquinho. Kau? Kaukertes! Vem cá, seu filho de um bogo, hein? Ah, quanto tempo, hein? Eu senti a sua falta, garoto. Oi. Deixa eu olhar pra você. Mais feio que um Wampa. É, é bom eu te ver também, Gris. Ei, você tá cuidando bem dele, ô baixinho? E você, tá cuidando bem da minha nave? Ah, é... A gente teve um problema na última missão. Mas que tipo de problema? Do tipo imperial. Ah, é. Eu devia imaginar. Eles também têm aparecido em Kobo ultimamente. O giro da Mantis queimou. Vamos precisar da sua ajuda pra voar de novo. Ah, claro. O que você precisar? Senta aí e relaxa, ô Monk. Traz alguma coisa especial pro meu amigo bebê, tá? Bebidas. Um Monk escogradinho saindo agora mesmo. Ah? Boas-vindas. Esse é o bar de Pylon. O melhor bar desse lado de Zeltos. É, sua descrição não faz jus a ele. Saúde a todos. O Monk e eu assumimos o ponto do dono anterior por meio de... Bom, de uma... Ele recebeu uma dose fatal de blaster, cortesia dos incursores do caos. Já fomos apresentados. Tá tudo bem, Gris? Ah, sim, claro. Desde que não tenha nada de que precisem. Ei, o que que acontecia com o Amantis? Fomos até Koroçã. Atrás de informações pro seu guerreiro. Deu tudo errado. Só dois de nós escapamos. Tudo que eu faço parece ser sentido. O império tá cada vez mais forte. As coisas... Não são iguais desde que a gente se separou. É, até que a gente se divertiu bastante, né? É, eu, você, aquela bruxona do espaço, a série. E aí, você tem falado com ela? A Merrin tá sempre viajando, explorando novos lugares e fazendo novos amigos. Eu tava falando da série. Não. Já faz um tempo. E você? Bom, os créditos dela ajudaram a levantar esse lugar, mas ela nem visitou a gente. Ela tá meio ocupada com esse novo projeto. Aí, calma. Por que que você não relaxa um pouquinho antes da gente consertar Amantis? A galáxia pode esperar umas horinhas, você não acha não? Eu acho bom a gente dar o fora assim que terminar. Ó, eu tenho um quarto vago lá no porão preparado especialmente pra você. Vai lá dar uma olhadinha que tá cheirosinho. Tá legal. Valeu, Gris. Bora lá embaixo, então, né? De repente tem um save lá pra gente, né? Ele falou lá embaixo. Não dá pra me forçar o meu sabre. Ah, falei que tinha um save. O Gris realmente se superou. O Gris sempre teve o dedo verde. Sabia que ele falava com as plantas? Então, vamos salvar, né? E aproveitar pra terminar o vídeo por aqui. Então, é isso, né? A gente achou... Deixa eu ver um local que tem uma boa iluminação. A gente terminar esse vídeo aqui assim. Isso aqui. Então, é isso, pessoal. A gente chegou finalmente onde eu queria chegar. Que era encontrar o Gris. Só que ainda não sei cadê a série nem a bruxa lá, né? Mas é tão bom ver o pessoal da equipe. Parece que eles envelheceram também. Pra você continuar assistindo o meu vídeo até este momento. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.